Eu sou ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Eu tento entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a pena, mas é negra mesmo Porque antes o alívio tem o sofrimento Então permita que essa luta rouba a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu provocar o teu gesto Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço, só confie em mim Deixa, deixa Deus pra gente comigo Deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a pena, mas é negra mesmo Porque antes o alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta rouba a sua paz Deixa, deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã eu não te pertenço, só confie em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa, deixa eu cuidar dos meus sonhos Os meus filhos são melhores O que olho não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu protegei, é o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que olho não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu protegei, é o que eu recebei É o que eu preparei pra você Quero ouvir a beijão, ouvido não ouviu Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo Amanhã eu não te pertenço, só confie em mim Deixa, deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus filhos são melhores Então, deixa